Tiagão, fala um negócio aqui pra mim, na honestidade, se você tá afim da Isabela e não vem dizer que você não tá não, porque tá na cara que você tá chonado por ela, então cara, pra que você vai continuar namorando a Letícia? A cada dia que passa, fica mais difícil pra Tiago esconder o que está sentindo. Olhe nos meus olhos e diz sinceramente, cansou de mim? Tá querendo terminar com tudo? Pode dizer. Hoje, a lei do amor. Hoje, a lei do amor.